Depois da morte de um dos Macóis, o que era amizade se transformou em ódio. E enquanto cresce a rivalidade entre as duas famílias, nasce um amor proibido. Voltou para a caça com o bastardo dos Redfield na barriga? Hoje, 15 para meia noite, as emoções continuam no segundo capítulo de Redfields e Macóis. No SBT.